E aí galera, hoje eu venho trazer para vocês aqui um vídeo tutorial de como vocês podem estar instalando novas funções especiais para ônibus. Essas funções especiais são diferentes daquelas funções especiais para veículos lá, como que eu compartilhei no vídeo anteriormente a este, que eram as funções de volante girando e tudo mais. Aqui são funções especiais propriamente para ônibus, como por exemplo este ônibus que vocês estão vendo aí, o letreiro dele fica alterando funcionalmente. E isso não é aquelas funções especiais lá do vídeo da Lamborghini Amarela da Bugada não, isso aqui é exclusivo, é Bulls Lines. Mas o nome que faz essas modificações do letreiro é Mobtech mais o Bulls Functions. Então eu vou demonstrar aqui, como vocês podem ver o letreiro fica alternando, vai ser possível você fazer algumas coisinhas como abrir as portas do ônibus. Como está perfeito, e também vou deixar o link aí dos veículos, principalmente os ônibus, que é focado somente em ônibus até o momento aqui, para vocês poderem estar testando aqui. Esse ônibus aqui é uma versão da TC GTA Brasil, que até aparece ali em cima, no letreiro. Ele abre ali a porta do motorista e tudo mais, quando você seleciona esse ônibus aqui da TC, ele altera várias opções e modelos do mesmo ônibus, junto com as texturas, também vai alterando. Posição da catraca, que está no meio, outra hora está na frente, e por aí vai, vai sempre alterando. Então eu vou demonstrar agora, o mais rápido possível, como vocês podem estar instalando essa modificação de ônibus funcionais. Aí eu já demonstro as funções que vai ter aí. Então aqui na página da central, o primeiro download que será necessário para funcionar os letreiros, será esse aqui, o mod Mobtech. Mobtech, é Mobtech, acho que eu falei correto, Mobtech, tá? Tem a atualização dele, então sempre vão estar atualizando, vocês cliquem aí no link da descrição, que talvez já tenha até uma nova versão. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, ó. Então, ó, o mod, cadê? Este mod, torna o letreiro de qualquer ônibus adaptado no jogo funcional, fazendo o letreiro piscar, assim como o letreiro do ônibus da vida real. Então o letreiro vai ficar sempre alterando os nomes, né? Mas os ônibus tem que ser adaptado para este mod, tá? Eu vou deixar o link aí, que aqui vai ter uns ônibus adaptado, tá? Que eu vou deixar aí na descrição. O mod suporta até 11 letreiros diferentes, e cada letreiro ficará visível por um determinado tempo, que você pode estar configurando no arquivo INI. Você também pode configurar os comandos para ativar cada um dos letreiros. Então, ó, por padrão, quando você faz o download, ó, quando você instala o mod e seleciona, por exemplo, o ônibus que é adaptado, ó, a tecla 0, aquela no meio lá do teclado, ativa a mensagem garagem no ônibus, a número 1 ativa reservado, número 3 treinamento, e a 5 fica alternando o letreiro, né? No modo 1, que é o ida, e o letreiro 4, que é a volta, que isso aí é a linha que você faz, né? A linha na ida e na volta, tá? Para deixar o mais realista. Então, eu fiz o download aqui, ó, do Mobitec, e o outro que você vai ter que fazer download também é o Bus Funções, que é o que dá funções especiais ao ônibus, tá? Você pode manter aquele mod lá dos veículos que eu compartilhei, ó, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, é, mod de carros funcionais. Isso aqui que eu compartilhei anteriormente, vocês podem manter, tá? Para poder funcionar aí, se caso o ônibus estiver, vai funcionar as piscas alerta, ou o volante funcional, se caso o ônibus vier, o volante girando, o velocímetro, então você mantém esse antigo aqui, que é para os veículos em geral. O que você vai estar baixando agora, é exclusivo para ônibus, tá? Que é o Mobitec, e o outro é o Bus Functions, Functions, tá vendo? Funções especiais para ônibus, tá? Esse Bus Functions, ó, inicialmente o mod será lançado com duas versões, ele está no início, é tudo lançamento, praticamente aqui, que eu estou compartilhando com vocês. Vai estar passando por atualizações e melhorias. Qualquer bug ou requider, aí vocês comentam aqui com eles, aqui, dá um feedback para eles, aqui, nos comentários, que eles tentam consertar aí, tá? Então, ó, o que vai ter aqui inicialmente? Limpadores de para-brisa funcionais, tá? Poder adaptar, tendo com base em cima, como embaixo. Portas a ser em aberta, que nem eu demonstrei lá, as portas abrindo, todas elas, as três ou duas, especialmente para o lado direito, mas futuramente será possível também nas portas da esquerda, que tem os ônibus que tem porta dos dois lados, né? E, melhor, sem precisar usar o dames do jogo, e assim liberando o capu. E, nas próximas atualizações, eles vão estar tentando trazer com a catraca funcional, girando, elevador de deficiente também funcional, luz do painel de solicitação, quando eu aperto a campainha para acender no painel, no painel, e também nos cantos laterais, que tem nos busão ali, hein? Sistema de luz ao abrir as portas, né? a iluminação, tá? Inicialmente veio no Buzz Lines, uma prévia, entre, e entre outras modificações. Então, tem que ficar de olho aqui, ó, vou deixar aqui a página, o link para vocês lerem tudo direitinho, tá? Porque se eu for ler, vai ficar muito comprido o vídeo. E aqui, uma outra página, ó, com os ônibus, que é isso aqui, é o que eu acabei de demonstrar, que são adaptados, tá? Essa daqui é a versão que está na TC, lá do GTA Brasil, tá? Que vai ser todos adaptados, catraca, tá? E aqui ele comenta, ó, e vai ter outras versões também, ó, Torino, que também já estão adaptados a essas funções especiais. Então, ó, fiz o download dos dois, o Mobitech, coloco dentro da pasta do Mode, Loader, Mode Loader, aqui, ó, o Mobitech, o que que tem dentro do Mobitech? Tem a pasta Cleo aqui, ó, clica aqui no parâmetros, tem aqui as funções das teclas, tecla número 53, você aperta a tecla 5 do teclado, então vai ativar o letreiro de ida, tecla 5, que é o comando que eu vi, tecla 6, tecla 0, tecla 1 e tecla 3, e aqui é os tempos, configurações, aqui, que eu posso deixar normalmente, tá? E aqui tem um tutorial de como adaptar um ônibus, para quem quiser fazer uma própria versão do ônibus, aqui, com os letreiros, tá? O tutorial, vocês leiam, para instalação, tudo, e o outro aqui, o Bus Functions, tá? Que vai vir aqui dentro, tem um Leiam, que tem aqui, como adaptar, ele explica aqui, ó, as portas dos ônibus, para quem quiser fazer as portas funcionais dos ônibus aí, ó, aqui ele explica, vocês leiam, como adaptar os limpadores, caso você tenha um ônibus aí, queira fazer essas novas funções, aqui tem um tutorial, pasta Bus, é onde você vai adicionar os letreiros, que nem estava aparecendo no início, tá? Tem o tutorial explicando, tá? Os letreiros vão ter que ser dessa forma aqui, tipo, uma, apenas um nome, esse outro letreiro aqui, eu não sei, eu não peguei informação lá, com o pessoal do blog, esse tipo aqui, eu não tenho certeza, mas me parece que ele é para aqueles que são de lona, aqueles que vão girando, eu não sei, porque que está desse tamanho assim, em uma única linha aqui, tá? Talvez aqui no tutorial esteja escrito, só funciona em ônibus adaptado, você pode adicionar texturas, aqui é um tutorialzinho, tá? De como você pode adicionar novas texturas aqui, esse daqui eu não sei, qualquer coisa eles comentam aí no comentário do vídeo, se eles verem, aí eu dou um coraçãozinho, aí eu fixo ele no topo, para vocês verem, a função desses daqui que vem, em uma só imagem, esse monte de nomes, se aqueles letreiros, sem ser de LED, sabe? De lona, que vai girando lá, então, tá aqui, pasta Cleo, vai vir em áudio, aqui ó, aqui no, parâmetros, temos aqui os comandos, tecla 107, é tecla mais do teclado numérico, então, você tem que segurar a tecla mais quem aqui ó, que é a tecla mais, segura a tecla mais e aperte a tecla 1, para abrir a porta do lado direito, ou a tecla 2, ou a tecla número 3 do teclado numérico, tudo com o teclado numérico, e aqui os RIPs, que é os limpadores de para-brisa, tecla K e tecla L, controla separadamente, bacana, hein? E aqui no, remapper, que é o letreiro, o menu de letreiro, também é possível alterar aqui, os letreiros, apertando a tecla Ctrl, vamos ver se eu lembro disso aí, então ó, eu tava demonstrando aqui com o veículo da TC, cadê? Bússola, aqui ó, é o, cadê o veículo, esse aqui é o da TC, que eu tava demonstrando, tá? Eu vou colocar aqui a outra versão que ele compartilhou lá, o outro aqui, o M Torino, vamos ver se eu consigo carregar aqui, né? O veículo da TC é o mais leve de todos, pra quem tem notebook, PC leve aí da Xuxa, pode estar usando aí, normalmente, pra quem tá montando GTA Brasil, os outros são um pouquinho mais complexos, mais pesadinhos, não sei nem se vai iniciar aqui o jogo, deixa eu dar um, uma reiniciada rápida aqui, que eu tirei um veículo e coloquei outro, tá? Talvez o, as funções especiais aí, tenha bugado, vamos ver. O que que tem de novo aqui, nesse outro aqui, é uma Mercedes Torino, nesses veículos da TC ali, vem um, um arquivo de, de, pra você poder fazer seu próprio ônibus, o design da textura do ônibus, vem um, um arquivo em um TXD, em branco, pra vocês poderem estar editando, e fazer o seu próprio ônibus, se quiser fazer um ônibus todo pichado, põe as pichações lá, e, e aparece um ônibus todo pichado, com grafite colorido, vocês podem inventar aí, tá? Então, ó, deixa eu, sair daqui com o canto aqui, ó, tô utilizando o, o mod, Line Bus, aí, que eu mostrei anteriormente, linhas de ônibus, realista, né? Então, onde você pega os passageiros, e, ó, aqui, o ônibus, deixa eu ver, ó, ele vai alterando, já tá lá, esse daí também, eles, deixaram pronto já, olha só, como altera o interior do ônibus, tá vendo? A posição da, a cor do ônibus, já ficou vermelha, a posição da catraca, dos bancos, por fora também, tem os numeração, que vai variando do ônibus, ó, tá? Tudo, tudo muito bem remodelado, zinho, tudo editado, maioria, quase, praticamente, tudo aqui, corrigido, os bugs que poderia haver, né? E por aí vai, outra coisa aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui, ele abre, ó, olha aí o motor, e esse motor aqui, é funcional, tá? Esse motor vai funcionar, com aquele, outro mod que eu mostrei anteriormente, lá de funções especiais para todos os veículos, lá da, da Lamborghini amarela, lá. Então, ó, vamos entrar dentro do veículo, e aqui, ó, cadê o motor? Olha lá o motor girando, lá, a, a, a hélice, o, como que é o nome? A Ventuína, né? O, a, o ventilador do, do radiador do busão, funcionando, hein? Top, esse daqui já está muito melhor, o volante é funcional, só faltam os velocímetros, isso daí ele vai trazendo com o tempo, né, o canal lá, aos poucos eles vão trazendo os ônibus mais funcionais, com velocímetros, que nem estava falando, luzes de, do, da campainha, as, luz de ré, aqui já está funcionando, o, 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 refreio, pisca, nas quatro, tá? Que já está tudo funcionando aqui nesses ônibus aqui, tá? Outra coisa legal aqui desse ônibus aqui, ó, calma aí, calma aí, deixa eu, eu descer aqui, ó, o interior deles, né? É entrável, tá? Não sei como é que eles vão fazer a catraca girando, funcionar, e esse elevador aqui também funcionando, ó, eles têm esse plano, eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso, mas, acho que dá pra fazer tudo em GTA San Andreas, né? Olha como está bem remodelado, bem feitinho, a texturização, tudo, né? Top, hein? E os comandos aqui especiais, vamos ver se eu lembro. Do letreiro, esse ônibus aqui, ele é compatível com o letreiro, né? Repare que o letreiro aqui, ó, está, tá, tá, tá zerado o bichinho, não tem nada, não tem nada ligado, deixa eu ver, era a tecla 1, aparece reservada, tecla 1, tecla 3, aparece em treinamento, a tecla 0, qual que era, garagem, e agora pra ficar alternando, fica aparecendo o nome do autor aí, do buzão aí, o retro kill, não, e fica alterando assim, automático, apertou a tecla e vai automático, tecla número 5, acho que é I, da número 5, né? ou é volta, não sei, mas ele vai ficar alternando, ok? Via Sanfiero, Los Santos, e Las Venturas, né, os bairros que ele passa aqui no mapa, a tecla 6, ele fica aparecendo, a, o mapa, o, de volta, alternando ao contrário, e aqui é o seguinte, isso no, essas funções que eu estou demonstrando aqui, das teclas 1, 3, 0, 5 e 6, é do mod, é, Mobitech, o bus functions, né, funções do ônibus, que é o outro mod que tem que baixar os dois, vai fazer, a letra K, funcionar o limpador de para-brisa, letra E, repare que é só do lado esquerdo, igual os busão mesmo, quando eu via isso funcionando nos ônibus, quando eu era pequeno, eu não sabia que era separado, para mim, eu pensava que estava quebrado, quando eu via isso na, na vida real dos ônibus, eu não, não sabia, eu vim, vim descobrir isso recentemente com este mod, que um lado, quando eu vejo os ônibus na chuva só funcionando do lado, eu pensava que o outro lado estava quebrado, mas não, eu acho que, é opcional do motorista, ou você põe os dois para funcionar junto, ou desativa um e deixa o outro, ou desativa os dois, está muito realista, está ficando muito top, isso é do Boost Functions, não é dos funções especiais, do, do, que eu compartilhei no vídeo anterior, não, tá, outro comando aqui, segure a tecla mais, tecla 1, para abrir as portas lá, deixa eu ver, tecla 1, tecla 2, e a tecla 3, a tecla 1 fechou, foi o, o, ai, ai, pera ai, acabou fechando, foi a tampa do motor, deixa eu pegar outro ônibus aqui, eu acho que não era para eu ter aberto, a, a tampa do, do, do motor ali, não, deixa eu ver, um vermelhinho aqui, ele fica desativado, se eu apertar a tecla número 6 aqui, ele ativa, deixa eu ver, número 1, ai, ai ó, tá vendo, é porque eu tinha aberto ali, o motor, mas agora ó, olha aí, segura a tecla mais, e aperte 1, ó, o áudio, que legal né, e a porta abre direitinho, ó, né, tecla 2, abre a porta do meio, tá, estou curioso para saber, como é que eles vão acionar o elevador, ok, e a tecla número 3, a traseira, mas está abrindo aqui o da frente, tá, tecla control, é onde você vai selecionar os nomezinhos da pasta, deixa eu minimizar, da pasta, que está aqui no boost functions, cadê, A, B, aqui ó, dentro da pasta aqui ó, tem um tutorial aqui explicando, como eu já mostrei, né, como você vai adaptar, e vai adicionar aqui dentro dessa pasta aqui ó, LEDs, que vai aparecer lá os nomes que vai selecionar, L1, Las Venturas, L3, Sanfiero, o apagado está esse aqui ó, que aparece toda vez que eu inicio aquele ônibus, aparece o L1, tá, que está apagado, vamos colocar aqui ó, L8 ali ó, Los Santos, L7 treinamento, vamos ver se eu consigo alterar, vamos ver, LED, letreiro, eu ainda estou inicialmente aprendendo sobre este mod, mas, pelo que eu entendi, esses letreiros, 1, 2 e 3, corresponde, a, letreiros que estão no ônibus, tá, tem esse, então, cada modelo de ônibus é diferente um do outro, este ônibus tem um letreiro em cima ali, só que o que, para alterar ele, eu acho que eu tenho que selecionar ou 2, ou 4, tem ônibus que tem letreiro na traseira, pode ser em conjunto, um funcionamento com esse da frente, ou separado, aí ele pode estar sendo o número, letreiro 1 aqui no menu, ou 3, tem outros ônibus que funcionam letreiros laterais, aí, tem que ver, vou tentar ver o número 1, selecionar o número 1, esse L1, L2, aqui as texturas, são as texturas que estão lá naquela pasta bus, a pasta bus está em branco, L1, não alterou nada, tá vendo, a traseira aqui não tem letreiro, lateral não tem letreiro, tem aqui, a entrada de A é um letreiro, não sei, mas travou até, L1, LED, letreiro 1 não é, vou mudar aqui o letreiro 2, vou colocar o número 1, aí, ficou a primeira L1 lá, branco né, mas voltou para o endo de um pain, talvez, vou tentar, travar, vou deixar reservado aqui, apertando a tecla número 1, para ver se ele trava, que eu estou tentando fazer ele funcionar em conjunto, treinamento, vou deixar em treinamento, certo, treinamento é a tecla 3, que é o, é o MobTech que está funcionando, mas eu estou aqui, apertando o CTRL, para funcionar o Boost Functions, que eu estou mexendo aqui, então o número 2, vou colocar o 2, qual que é, treinamento, vamos ver se altera aqui, letreiro 2, deixa eu ver se vai alterar alguma coisa, número 3, aqui o L3, não está alterando, vamos ver o letreiro número 3, se altera aqui, treinamento, não, letreiro número 4, altera, eu estou aprendendo aqui com vocês, deixa eu voltar lá para o, o número 5 e 6, aí de volta aqui, apertei o número 5, vamos ver se eu consigo alterar, L4, não, que vai alterar, esse letreiro da frente, eu acho que era o L2, letreiro número 2, é esse painel, eu estou tentando aprender, até eu ler o tutorial, desativou, saiu do ônibus, entrei, desativou, ele ativa automático, deixa eu ver como é que altera, número 11, bora, número 2, letreiro 11, olha lá, muterou, agora alterou, o número 11, é aquele letreiro, que aparece um monte de, aqui ó, aparece isso aqui por inteiro, por isso, então tem ônibus, que não pega isso aqui, número 11, era o letreiro número 3, esse painel, então, então, esse painel, é o letreiro número 3, então vamos lá, letreiro número 3, eu quero a textura, deixa eu ver se eu consigo, número 8, eu não lembro se o 8 estava assim ou não, letreiro número 3, textura número 7, não alterou, treinamento, calma, treinamento, aqui ó, sete treinamento, agora que eu fui entender, olha, deixa eu ver se isso aqui está escrito aqui, você pode adicionar duas texturas, três, arraste as texturas, eu devia ter lido isso aqui ó, agora que eu fui entender, são três letreiros que você tem para aparecer no jogo, letreiro 1, 2, 3 e 4, no letreiro 1, você escolhe em qual dessas texturas você quer que apareça, se você quer que apareça a textura L1, L2, L3, L4, L4, no letreiro 2 a mesma coisa, qual textura você quer, L1, L2, L3, L4, e assim por diante, vou colocar ó, L13, Vila Jacuí, Águia de Aia, e esse número aqui para aparecer ó, agora eu entendi, L13, L14, L15, 12, Arthur Alvinho, vou colocar L12, L13, L14, L15 para aparecer no letreiro, agora eu entendi, tá, então vamos lá, Ctrl, LED, no letreiro 1, eu quero que apareça o L12, ó, está na próxima página, Next, o L12, selecionar, pronto, Arthur Alvinho, beleza, depois do Arthur Alvinho, eu quero que apareça no letreiro 2, ó, a número 13, ó, seleciona aqui ó, L13, Vila Jacuí, agora sim, no letreiro número 3, que aparece tudo um, um em seguida do outro, eu quero o 14, ó, vai até o 14 aqui ó, só tem 14, dizer, 14 não, só tem 15, se botar 16, eu acho que não aparece nada, Arthur Alvinho, e o próximo, no quarto aqui ó, vou colocar o 15 ó, cadê, 15, Jacuí, vamos, é 15, é o 15, L15 é esse número aqui ó, vamos ver se aparece o, o número aí, então é todos esses 4 nomes aí, que tem que aparecer aqui, piscando alternadamente, então só, só tem 4 letreiros, que vai ficar alternando, tá, entre 4 letreiros, agora sim, olha aí, Arthur Alvinho, Vila Jacuí, Vila Águia de Arraia, e, e tá faltando um, a não ser que este ônibus, não, não tenha, a não ser que o ônibus, só tenha a função, de 3 letreiros, né, mas eu já consegui alterar, a ideia é essa aí, beleza, os letreiros funcionando, ó, tá, e, e para alternar, a, a, é 6 ou 5, né, que alterna, e é isso aí galera, pronto, conseguimos alterar os letreiros, ó, tudo ao vim, bacana, e eu acho que é isso aí, não tô esquecendo de mais nada, né, tem que ficar ligado na atualização, ó, eu vou, vou ver um outro ônibus aqui, vamos testar um outro ônibus, diferente, antes, deixa eu mostrar pra vocês, a, a iluminação do ônibus, do ônibus, à noite, ó, vou entrar no ônibus aqui, deixa eu ver, vamos ver, ele acende os faróis aqui, tudo, ó, tá vendo, o ledzinho lá em cima, ó lá, o painel lá em cima, no interior também vai acender os led, ó, tá, e porra, aí vai, deixa eu iniciar aqui um novo jogo, rapidamente, vou tentar, então aqui a gente já entendeu, né, como alterar, cadê o ônibus, tourino, vou tirar esse ônibus tourino, e colocar um outro modelo de ônibus aqui, vamos ver se carrega, se ele conseguir carregar, aí conseguiu, que também está disponível o download desse ônibus lá no Central Mods, lá na mesma página que vai estar aí na descrição do vídeo, e esse aqui tem um pequeno bug aqui na calota aqui da roda aqui, ai, ai, isso deve ser por causa do, 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 funções especiais de veículo lá do vídeo anterior, da Lamborghini, quem viu o vídeo, viu no começo do vídeo lá, que a Lamborghini buga a roda, isso aqui deve ser por causa das funções especiais mesmo, mas esse daqui é um dos melhores, um dos meus preferidos, esse tipo de ônibus, aqui ó, olha só como ele é bem detalhado o interior dele, olha só, muito detalhado, tá, tem ônibus que ali aparece até o velocímetro, ali no quadrado branco, então, talvez eles façam acender ali, a iluminação parada solicitada, mais para frente, aí, talvez coloque até um velocímetro ali, igual os ônibus novos estão vindo agora, que não pode passar de 50 lá, olha, o interior, tá perfeito o interior deste ônibus, ó, olha só, perfeito, né, um botãozinho ali de, de acionar, vamos entrar aqui no, no bichão aqui, os ônibus nem precisa ter aquelas portas laterais aqui, ó, igual da, do, da terceira, não tem, tá, então, função aqui, ó, mais um, abre a porta, mais dois, e a terceira aqui, ó, mais três, fica, toque, né, motor aqui, eu acho que esse aqui não tem, limpador de para-brisa, letra K e letra L, tá, painel deste ônibus aqui, não tem volante, também não é funcional, bem que ele poderia colocar, numa futura, numa futura aí, edição, colocar o volante funcional, e esses ponteiros funcionando também, ia ficar show, porque esse ônibus está muito bonito, esse ônibus aqui, e aí ia ficar muito bonito, olha só, interior como está perfeito, até os puxadores, passou a quebrar os vidros, o teto ali, de abrir e fechar, então, esse aqui merece, olha o letreiro, ele tem um letreiro digital, aqui atrás dele, mas eu não sei se funciona, tem que ver se esse ônibus é compatível, vamos ver aqui, tecla número 1, nada, número 3, nada, reservado, não adiciona, número 5, a função de alternar as luzes de LED, funciona, só não dá para colocar neste ônibus, o reservado, ou o garagem, que é a tecla 1, 3, a tecla 0, também não, então, ele tem um letreiro próprio dele, que ele funciona, olha aí, é o letreiro que já vem com o ônibus, tem uns ônibus que já tem os próprios letreiros, olha aí, e esse LED está bem forte, está bem forte, a noite, como fica aceso o LED, perfeito, esse ônibus aqui é perfeito, as luzinhas laterais, tem um cabo ali embaixo, eita, função de ré aceso, as funções especiais, inverte, ele vai ter o pisca-alerta, então, também, o letreiro traseiro, se mantém aceso, que é o único dele mesmo, olha só, esse daqui é um dos melhores ônibus, que eu já vi, ele poderia fazer isso aqui, funcional, deixa eu ver, parado solicitado, aceso ali, faltou só o volante, e um painel ativo, os LED acesos, também no interior, fica muito bonito, dá para colocar, pré-light aí dentro, para ficar bem mais iluminado, ia ficar show também, tá, e, para finalizar aqui, vamos ver aquele meu ônibus, lá que eu compartilhei, no vídeo, onde eu demonstrei, para fazer a missão, lá de, de, de passageiros, aquele, cadê, deixa eu ver, acho que é isso aqui, é isso aqui, o Marco Polo Torino, esse ônibus aqui, eu vou deixar o link, de download dele, aí na descrição, para quem quiser, nas missões, Bus Line, eu utilizo, este ônibus, vou iniciar aqui, para evitar, qualquer tipo de erro, e vamos, vamos ver, como é que sai aqui, aquele ônibus, que eu havia editado, a textura, não ficou igual, aquela lá, mas essa daí, textura com ônibus, toda suja, que eu tentei, deixei bem levezinho, que ele alterna, aqui a lateral, só que, esse daqui, ele alterna assim, quando você seleciona, tal, olha, altera o 2161, ali na lateral, agora alterou, parque Vila Maria, apareceu até, pessoas dentro, mas isso aí, é desse ônibus, isso é para você, fazer esse teste, andar, tudo, você pode vir, no interior, deixa eu ver, se ele acende, aqui dentro, a noite, eu nem, nem vi como é que é, a iluminação desse ônibus, a noite, mas não tem, já, nem se compara, está vendo, a qualidade do ônibus, lá da central modus, é outra coisa, esse ônibus aqui, não é de lá não, tá, a não ser, que eu entre, dentro do veículo, e acenda alguma coisa, aqui, vamos ver, quando entra no veículo, que acende, que susto, só que ele não tem o, o, a, o pisca alerta, não tem as funções, ele é automático, aí, tá bom, deixa eu ver, ele não tem, limpador de para-brisa, é basicão, esse aqui, tá, não foi preparado, ele não, não está, ele não, não está preparado, para o bus lines, cadê, medir aqui, deixa eu ver, se ele abre a porta, mais e um, ó, a porta, ele até abre, funciona, nesse ônibus aqui, abrir a porta, ele só tem duas portas, ele não tem a do meio, tecla número 2, ele abre a traseira, tecla número 3, não tem, tecla número 4, que não funciona, número 5, ué, número 5 abriu aqui, a traseira, tecla número 6, nada, como é que abriu, essa da, ué, tecla 5, tecla 7, tecla 8, tecla 9, a 9 abre só uma porta, tanto na frente, ou atrás, deixa eu ver aqui, tecla 0, abre as duas ao mesmo tempo, tecla delete, a do outro lado, e as duas traseiras, eu estou testando aqui, porque eu não sabia disso não, acho que não era nem para me estar fazendo isso, num lock não funciona, a barrinha aqui de, colocar a barrinha, em cima da tecla 8, nada, tecla menos, abre só uma porta, e asterístico, abre a outra, mudou até o clima aqui, o asterístico, e é isso aí galera, quem quiser, testar aí, os ônibus funcionais aí, nem sei quanto tempo ficou de vídeo, mas, ixi, bugou foi tudo aqui, quem quiser testar aí, o modo de ônibus, bugou o asterístico aqui, eu apertei, travou o NB Series aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, a página dos veículos funcionais, que está aqui, todos os ônibus, mais o meu para quem quiser, e as duas bus functions, beleza então galera, então fui!